Um fenômeno um tanto quanto bizarro tá acontecendo em várias sessões do filme de Five Nights at Freddy's. Eu gostaria de falar isso aqui pra vocês porque eu sei que essa altura já meio que é tarde de avisar, né? Mas eu sei que tem algumas pessoas que são bem maluquinhas que acabaram tentando roubar as coisas do cinema que estavam divulgando o filme de Five Nights at Freddy's. Tô mostrando aí algumas cenas ou algumas situações da galera simplesmente pegando os pôsteres, sabe? O papelão gigante que tem do filme e a galera simplesmente para do lado do bagulho, pega o pôster gigante ou pega, né, o cartaz ali, né, o papelão com o trailer do filme, né, com a parte ali divulgando o filme e aí eles saem correndo pelo shopping. E aí, mano, coitado dos funcionários do cinema, coitado da galera tentando agora caçar um monte de louco que tá roubando essas coisas. Gente, vocês podem ser presos por conta disso porque é furto. Vocês estão pegando algo do cinema, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, os caras tão brincando de GTA por causa de FNAF. Pare com isso!